As rádios, muito obrigado, a presença de todos, em especial aqueles que pelas ondas da ANET nos acompanham ao vivo. Aqui ao nosso lado, o presidente do Sindicato Rural, Marconi Malagoli, o nosso presidente do CISPAR, prefeito de Guimarães, Adílio, nosso amigo, nosso vice-prefeito Humberto Donizete Bebé, nosso vereador e secretário de Agricultura, grande gestor para que acontecesse esse convênio e um grande parceiro também para que acontecesse esse momento aqui na assinatura de adesão e implementação do sistema de inspeção municipal. Já já passo a palavra para o Adílio, que é o presidente do CISPAR, vai falar um pouquinho para a gente. Queria só dizer, como prefeito, da satisfação de podermos hoje estarmos implementando em patrocínio esse grande sonho dos nossos pequenos produtores, dos nossos produtores agrícolas, em especial daqueles que precisam muito desta certificação de inspeção, que agora passa a ser feita através desse convênio, pelo nosso consórcio, consórcio do qual o patrocínio faz parte e que tem na presidência o Adílio, que é nosso companheiro, amigo aqui de Guimarães, está de irmã de patrocínio. E o mais importante, o ganho para todos os nossos produtores rurais. Temos os nossos pequenos produtores, que são microempresários, pequenos empresários, os comércios em patrocínio. Para mim é uma importante, uma conquista especial quando nós temos na nossa cidade esse desenvolvimento acontecendo. Eu não poderia deixar de ressaltar o grande desenvolvimento que isso trará, em especial, para os pequenos produtores, aqueles que têm o seu produto vistoriados pelo CEAPA, através da Secretaria de Estado de Agricultura e pelo próprio MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agora, através desta participação, estes pequenos produtores, estes produtores que dependem da certificação para fazer a venda dos seus produtos, os selos ambientais que nós temos aí de fiscalização, através do MAPA, que é o CIF, através do IEF, através, desculpa, através do Estado, da CEAPA, que é a da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que faz essa fiscalização, nós vamos ter agora a abrangência e a fiscalização municipal. Então, nós temos aqui, a partir de hoje, a oportunidade de que esses pequenos empresários agrícolas, que fazem o desenvolvimento da nossa região, e é importante ressaltar aqui, Adílio, que tanto o patrocínio, como o Guimarães, como várias cidades que estão já no consórcio do CISPAR, têm essa possibilidade de fazer essa infraestrutura toda com a certificação do CISPAR. Esse selo vai permitir a comercialização desses produtos, queijo, abatedores de frango, doces, enfim, inúmeras oportunidades, além daqueles que serão vistoriados, tanto na cidade de patrocínio, como nas demais cidades que estão aqui. Então, é para mim uma grande honra agradecer muito ao ex-secretário Dirley, agora nosso vereador, que está lá junto com a gente, defendeu essa causa mais do que ninguém. Há o presidente do sindicato aqui ao meu lado, que é grande parceiro, tem uma parceria permanente com a Secretaria de Agricultura, inclusive nós temos lá hoje no sindicato aqui, Adílio, uma extensão da Secretaria de Agricultura para atendimento aos pequenos produtores que vão poder agora utilizar também, Marconi, dessa condição de fazer a certificação dos seus produtos através do SIM municipal. Ao Bebé, grande companheiro, condutor aí de governo junto comigo. Então, uma oportunidade especial para esse momento. Eu quero passar a palavra aqui ao Adílio, para que ele possa também falar aqui, e em especial dizer da importância que o consórcio tem dado para a manutenção e para a implementação desse sistema que nós estamos disponibilizando para os nossos produtores. Muito obrigado pela sua presença aqui, presidente. Bom dia a todos. Inicialmente aqui, queria saudar o prefeito da Heró, grande companheiro, e cumprimentar aqui também o nosso vice-prefeito, Bebé, grande amigo, vereador Odirley, e aqui o nosso presidente do sindicato. Sindicato é esse, né, presidente, que Guimarães pertence, que faz parte, que a gente tem uma parceria muito grande com o município de patrocínio. E dizer, prefeito, da satisfação nossa de estar assinando isso aqui hoje, esse convênio com o patrocínio, porque patrocínio hoje é uma cidade referência da nossa região, e é uma cidade pungente, que a gente viu muito a necessidade. Então, algumas agroindústrias, Odirley levou até a gente naquele momento, então a gente viu, assim, um grande boom para esse pessoal estar podendo vender esses produtos. Esse selo vai agregar valor aos produtos da região aqui, da cidade de patrocínio principalmente, né. Então a gente agradece muito aí ao prefeito da Heró, que olhou com carinho, e vem participar conosco desse projeto grande, para melhorar a cada dia a vida dos nossos produtores. Muito obrigado. Só para finalizar, Odirley, passar a palavra ao Odirley, que foi um dos grandes mentores para a realização desse projeto. Bom dia, prefeito. Bom dia, presidente do CISPAR, prefeito de Guimarães, Madílio, vice-prefeito Bebé, presidente do Sindicato Rural, Marconi, a todos que nos acompanham, imprensa aqui presente. Um momento de alegria, prefeito, e de agradecimento, né, pela continuidade do esforço que nós tivemos enquanto secretário de Agricultura para a implementação do nosso serviço de inspeção municipal para produtos de origem animal. E agora, na sequência, adesão ao CISPAR, né, que dá, nesse momento, abrangência para a comercialização dos nossos produtores, para todos os municípios que fazem parte do consórcio, e, posteriormente, após a certificação federal, né, do CISB, a gente poder abranger todo o território nacional. Então, isso é muito importante, tanto para aqueles que já estão inseridos na agroindústria, né, prefeito, como aqueles que agora têm todo esse amplo mercado para poder expandir, para que possam também investir, agregando valor, sobretudo nos nossos produtos, da nossa agricultura, do nosso agropecuário, que é tão pujante e forte aqui no município, aqui em Patrocínio, em Guimarães, e agora todos os municípios que fazem parte do consórcio. Tenho certeza que vai ser uma mola propulsora de novos negócios, né, de aumento de qualidade de vida, de rentabilidade, né, enfim, vai melhorar muito a vida de todos que participam, né, do consórcio, de todos os cidadãos que estão juntos aqui. Na oportunidade, feliz aniversário, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vamos passar as assinaturas aqui. Obrigado. 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 Prefeito, bom dia. Felipe Rodrigues, Difusora 95, primeiro para benizar aí o senhor pelo aniversário. Obrigado. Prefeito, essa assinatura de hoje aí, ela pode ser a primeira de outras, né, que poderão vir aí adiante em benefício dos pequenos e médios produtores aí da região de patrocínio? Com certeza, com certeza, como foi dito, nós vamos, estamos começando, temos a oportunidade de estarmos agora, o CISPAR tem o âmbito regional e nós vamos ter o âmbito nacional, através do CISP, que é o sistema nacional de inspeção animal de origem de produtos, né, e isso vai se estender para o Brasil inteiro. Primeiro, não existe mais o individualismo de cada município fazer por si só. Hoje os municípios estão se formatando através de consórcios, consórcios na saúde, consórcios da educação, e agora o consórcio também, né, da inspeção, como o CISPAR tem uma atuação grande em outras áreas. O CISPAR está sendo muito bem dirigido aqui, o Adílio ao meu lado, como presidente, nós estamos há quatro anos ele como presidente, nós junto lá com ele. Então, essa tem sido a maneira que as prefeituras, né, e as cidades têm se organizado, através dos consórcios, e aqui hoje é o resultado de mais um desses trabalhos. Isso vai permitir, só para vocês terem uma ideia, aquele pequeno fabricante de doce, como nós temos um ali na Macaúba, né, que fabrica balas, ele daqui agora vai poder vender para Minas inteiro, e daqui a algum tempo para o Brasil inteiro, sem problema nenhum, sem burocracia. Fernando Cássio, Difusora 98, pergunta para o Adílio, presidente do CISPAR. Adílio, de que forma os produtores terão aí seus produtos inspecionados, os produtos de origem animal? Isso, lá no consórcio a gente vai ter uma equipe, né, muito bem estruturada, e a grande parte, assim, dessa equipe é formada por pessoal da veterinária. Então, esse pessoal cria, hoje o município de patrocínio faz adesão, tem uma veterinária, né, que o prefeito fez a sessão, né, a concessão para estar trabalhando nessa equipe. Então, essa equipe vai fazer as visitas em loco, vai orientar, tem esse período, mas, graças a Deus, a gente fez umas oficinas com o Ministério, com o MAPA, e hoje, assim, a equivalência está muito próxima. A gente acredita aí que, num prazo de 120 dias, a gente já consiga essa equivalência para que o produtor possa já vender o seu produto. Bom dia, prefeito. Zé Eloy. Bom dia, Zé. Site Mais Um Online. Você sabe que os melhores sempre nascem em janeiro, né? Zé Eloy, dia 11, Pedro Constantino, dia 12, e o Deiró, dia 14. Muito obrigado, Zé Eloy. Fechou a conta e passou a régua. Puxando o seu saque, já aproveitando para mudar de assunto, né? Tá bom. Essa questão da Covid tem preocupado muito, um aumento muito grande no número de infectados, a UTI, né, recebendo um número muito grande, tanto a UTI quanto a enfermaria. Existe a possibilidade... Essa é uma pergunta, prefeito, que sempre me fazem, isso eu acredito que até a imprensa inteira tem recebido. Existe a possibilidade de um novo decreto, fechamento, assim como foi feito, vou dar um exemplo, assim, mais, né, em Belo Horizonte? Claro que existe. Nós estamos atentos ao momento. Eu acho que a gestão pública, nesse caso, tá aqui ao meu lado o Bebê, que tá sempre atento à questão da saúde, ele inclusive pode falar. Mas, assim, a gente tá atento aos números. Ontem vimos os números da saúde, eu já passei, inclusive, a incumbência para que o Bebê pudesse olhar com rapidez a questão do pronto-socorro, os equipamentos. O Luiz Eduardo, o secretário, nos informou que os números têm realmente tido modificações para maiores, vamos dizer assim. Mas a gente tá acompanhando, para e passo. Mas foi feita a reunião aqui, na sexta-feira passada, vou passar a palavra aqui ao Bebê, pra ele falar um pouquinho também dessa questão que a gente tá acompanhando. É importante dizer que os hospitais também estão dando retorno do número de leitos que tá tendo. Bom dia a todos, realmente, José Herói e demais que estão nos ouvindo e nos assistindo. A preocupação nossa é grande, patrocínio não é uma ira. Nós estamos dentro desse contexto, onde está havendo alguns números elevados da Covid. Mas, por enquanto, e graças a Deus, ainda tá sob controle. Hoje nós estamos trabalhando, de manhã eu despachei com o Luiz Eduardo. A primeira preocupação nossa é, inclusive, a questão da vacinação. Nós já estamos com a logística montada, com os equipamentos necessários, seringas e todos os utensílios, já preparados, assim que for disponibilizado, patrocínio já vai estar. Nós sempre tivemos uma organização muito grande no que diz respeito à vacinação. Então, temos já aí uma experiência muito boa, principalmente com a gripe, onde todas as nossas salas de vacina são dinâmicas e atuantes. Então, essa preocupação existe. Então, de acordo com o que vai acontecendo, nós vamos estar sentando com o prefeito. E é lógico, se tiver que tomar alguma medida para conter, elas serão tomadas, sim, mas dentro de um contexto coletivo, endossado pelo nosso comitê que está cuidando desse assunto. Gente, obrigado a todos, um bom dia.